Vocês estão vendo isso, família? A roda do carro, né? Do meu carro E... Olha isso aqui, meu pai tá aprontando E aí, pai? Olha só, velho Tá aprontando dessa vez? Fazendo aqui uma arte Mano, Caetilha Ele pegou das medidas do carro, tá ligado? Da roda E desenhou aqui, ó Cortou certinho, rapaziada E tá pintando já pra ficar Vai ficar a mesma cor? É preto Preto e branco Preto e branco, família Pintou também as madeirinhas? Madeirinhas pretas Aqui no meio vai ser preto, filho E as laterais vão ser branco Tem aquele cinza da tinta, ó Ali é prata, né? É, prata É, o branco fica mais cheio Chama mais, né? Chama mais atenção Dá até pra colocar o logozinho da Audi, hein? No meio Dá pra colar aqui, né? Tem, tem um carro ali Corta ele Preto Vai ficar top, hein, família Já comenta a nota aí Tem mais ali, João Pega lá, ali, ó Na caixa Na caixa Então é isso, rapaziada, ó Caetilha tá em processo aí Quando terminar a gente grava pra vocês Será que tá igual? Será que vai ficar top? Cê é louco, família Tá começando mais um vídeo muito top no canal Se você é novo aí, rapaziada Ó, te convida a clicar no botão da inscrição E se inscrever pra dar aquela moralzinha insana E fazer parte aí dessa família Tá crescendo a cada dia mais, demorou? Te convida a deixar o likezão também Que é super importante O YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos E mandando pra outras pessoas, beleza? E ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo Porque, mano Olha isso aqui, família É louco Só esperar a senca agora? Vai secar, é só a manhã, tá pronto Fica duas mãos aí, ó Três mãos de branco E depois tirar o papel azul ali Finalizar preto Mais uns dois dias pra ficar pronto Olha isso, falou Deixa eu ver o caixa de bola Cartilha Roda E aí, Alemão, o que você acha? Cachauro Você tá bonito, vai bem? Vai Deve ficar top É o tio Rei das carretilhas Mais um olhar pra conta Rei das imitações Essas madeiras ali Ainda tem mais madeira aqui, rapaziada Olha o tanto de madeira As madeiras só arrumam aonde mesmo? Na firma Na firma, onde ele trabalhava, família A mina acabou Foi dispensar, pai Tava trampando Os caras mandaram embora Falta de madeira Olha o que eu te falei Cada uma dessas aqui Corta pra fazer mais uma Entendeu? Então cortei uma Então dá pra fazer mais uma E assim vai Fazer uns cinco ainda Vou botar essa daí pra vender? Tá querendo Bora Aqui Vocês Olha o meu, família Vou botar uma dessa aqui Personalizada aqui Feita pelo meu pai Ainda vai uma assinaturinha Do Pesó Aquilo, mano Essa daqui é da roda do meu carro, mano Você é louco Você vai fazer de catrax Essa daí? Não Rolamento Rolamento mesmo, né? O que vocês acham, família? Colocar no precinho aí Comenta um valor O que vocês acham que Compensa Porque olha o trampo que é, mano As madeirinhas Tinta Rolamento Pra cortar também Isso aqui, ó Deu maior trabalho, né, pai? Cortar isso aqui A medida Pra tirar a medida Acho que é Dezoito polegadas É um pouquinho menor Que essa daqui Quantos? Vinte e duas Vinte e duas? É o tamanho dessa daqui? É o tamanho dessa daqui, rapaziada De quinhentos mil Então, ó Olha o peso Vou abrir É o tamanho, mano Então já comenta bastante aí Que quem sabe aí Não coloca pra vender Pra vender essa daqui Onde será que vai ser o comprador? Será que eles compram? Não, com certeza Vai vir buscar a caetilha aqui em casa? Nossa E levar essa daí De presentão? E aí, irmão? Esse cara vai vir comprar Será? Tá vendo, né? Mas os povos no negócio Pôs no compra, né? É o estilo da Audi ainda Será louco? Não, essa daqui Vai ficar mais top de todas, mano Personalizada da Audi Vou colocar o logozinho da Audi Ele tá Até era um porta-mala do carro ali, ó Os negocinho Tudo pintado, ó O detalhe Olha o capricho, família Isso aí é louco, bobo, tá? Ó Igualzinho, família Não tem nem como Esquece Então Acho que vai Falou que vai ir mais uns dois dias Esperar secar Que vai passar a segunda mão Tá, João? Tá só abrir a biola Aí Quando tiver pronta Certinha A gente grava pra vocês aqui A gente anuncia aí Se for vender mesmo E se vai vir algum comprador E é isso, família Esse cara vai vir comprar, né, irmão? Vai levar a cartinha embora Vai Vai alçado, hein, pô? Tem que começar a fazer um sorteio, hein, mãe? Sorteiozinho de criança Fazer tipo Comprar umas rocas E colocar uma roca Uma chileninha E uns pipa E uns Tipo Um pipa Um grandão Um pipinha Uns peixão Tem que ver esses bagulhos de sorteio Que eu não manjo muito, tá ligado? Tem que ver que a pessoa acerta Porque Esses bagulhos de entregar De quem tá participando certinho Como que faz só participar Eu não entendo muito, tá ligado? Tipo rifa, pô É, sabe É, então Vamos ver se a gente faz alguma coisinha assim Se alguém conhece E alguém que manja nesses bagulhinhos Entre em contato comigo no meu Instagram Que é PesocaUnderline Lá a gente Pode falar Fala em contato Lá a gente pode trocar uma ideia Demorou e pode A gente pode fazer um sorteiozinho Pra rapaziada Alguma coisa aí Porque mano Tem muita coisa legal aqui Nas cartilha braba Tem que só ir na loja de pipa Porque meu super já acabou Já, Jão Marcar um dia Pode ir lá no final No terminal de carga Terminal de carga Também Fazer a gente no terminal de carga É lotado, né Jão? Aham Eu sei uma loja lá em Guarulhos Onde eu morava Achava a loja Vende os bagulhos lá também Já encostou lá? Já é no Aripipas Aripipas Lá em Guarulhos Nos pimenta Morava lá A bagulha deve ser top Mano, tô Tô querendo Tô muito ansioso Pra ver como vai ficar Essa cartilha Muito mais Muito mesmo Você é louco Vai ser uma das mais top Que meu pai fez, Jão Você é louco Põe a mão não, Jão Não, você é louco Igualzinho no carro, Jão Eu vou colocar do lado ali Pra você ver É, ó O detalhe aqui assim Quanto será que vale O preço dela, hein? É de quantos 22 polegadas 22? É Ah, mas tipo assim Sei, né O seu pai que fez É, Jão Fez do começo O bagulho era Era uma madeira dessa aqui, ó Tá vendo, ó Madeira dessa Ele cortou Cortou do começo Camakita Camakita Ele que desenhou Tá vendo as bagulhas de desenho aqui, ó Foi ele que fez, ó Ele que colocou essa rolemã Colou Pintando, ó Vale um precinho, né, não? Vale uns 50 reais Você é louco? Só isso Sei, né? 50 a pouco é uma carretilha pequenininha ali, Jão É, porque, ó Só tinta Usa tinta Usa outra coisa Usa Eu fui ver, Jão Uma carretilha pra comprar De catraca De... Acho que era 18 polegadas O cara tava cobrando 250 220, eu acho 240 Alguma coisa assim, Jão Mas é madeira boa essa daqui Não vale 50 Essa daí é boa também, Jão Não vale 50 Essa madeira é boa, Jão As carretilhas que o meu pai fez Tá tudo aqui, ó Nova Esquece Essa daqui Tá tudo nova É tudo que ele fez Entendeu? Então, se a do cara De catraca tava 200 e pouco Não sei Dá pra gente tirar um preço Comenta aqui, rapaziada Essa daqui é um quê? Um 20 e pouco É o mesmo tamanho É? 22 Comenta aí, rapaziada Um preço aí que vocês acham que Se for pra vender essa daqui Que vale Porque, mano Quero só ver como vai ficar Aí, demorou Então, ó Vou finalizar o vídeo por aqui Quando a carretilha estiver pronta A gente grava pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me segue no meu Instagram Que é Pesoca Anderline Lá eu vou estar postando também É... Como que vai ficar a carretilha Demorou? Lá a gente troca aquela ideia Se tiver interesse em comprar aí E é isso, família Ó, tamo junto Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o like Até o próximo vídeo Forte abraço Falou!